Conta pra mamãe. É! Você fez tudo isso hoje? É! Que mais você brincou? Você brincou com a tis... Você brincou com a tisildinha, filha? Você brincou? Que mais você falou? O pesadelo de todo o meu coração e o meu coração... Que mais, filha? Conta. É! Você ficou nevoja? Ficou nevoja com a tisildinha? Falou, não, 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 bicho. Ficou nevoja com a tisildinha. Ficou nevoja com a tisildinha.